Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Carlos pensa em conseguir um novo trabalho para Durvalina. Mabel comenta com Josia sobre a distância de Carlos. Afonso e Inês visitam Lolo e sua família. Soraya insiste para que Julinho fique no jantar de Assad. Almeida apresenta seus filhos Rita e Ernesto para Assad e sua família. Lúcio implica com Lili por conta da demora de Julinho. Alfredo conversa com Inês e provoca Carlos. Afonso apoia Lola. Clotilde lamenta por suas escolhas. Mabel conhece Inês e discute com Carlos. Inês percebe a emoção de Afonso ao falar de Lola. Zeca se prepara para viajar a São Paulo a pedido de neves. Adelaide explica sua ausência a Alfredo. Lola e Afonso fazem uma proposta a Durvalina. Almeida conversa com Clotilde. Mabel afirma que deseja manter o namoro com Carlos. Durvalina apresenteia a família de Lola. Afonso comunica a Lola que conseguiu uma grande encomenda de seus doces. Mabel afirma que deseja manter o namoro com Carlos. Mabel afirma que deseja manter o namoro com Carlos. Mabel afirma que deseja manter o namoro com Carlos.